Oi, pessoal! Estou de novo aqui para conversar com vocês sobre a atividade que eu deixei proposta lá naquela aula de língua portuguesa. Vocês lembram que a atividade consistia em recriar uma fábula, né? Então, eu apresentava para vocês uma fábula que estava escrita em versos e vocês deveriam passar essa fábula para uma escrita em prosa, assim como nós vimos no livro algumas diferenças. Nós vimos a fábula do Le Fontaine, nós vimos a fábula também de outros escritores que nós pudemos perceber. Alguns escritores escreviam em versos e outros em prosa. Vimos também os sinais de pontuação, quando nós queremos colocar uma fala numa fábula escrita em prosa, né? Então, nós colocamos o travessão antes da fala para evidenciar que o personagem está falando algo. E também usamos a vírgula para enumerar algumas coisas, né? Quando, por exemplo, eu quero colocar uma lista de coisas, enumerar itens, né? Como nós tínhamos o exemplo lá da mulher que mandou o marido vender o ovo e, em seguida, fazer algumas compras. Então, ela enumerou alguns itens que ele precisava comprar. A vírgula, nesse caso, ela traz o espaço, o tempo, né? Que a gente precisa para, opa, café, pão, feijão. Então, dá aquele ar e, em seguida, também, ela serve para enumerar esses itens, além de outras funções que a vírgula também tem. Nós também vimos os adjetivos, né? Do marido, que era cabeçudo e teimoso. Então, esses adjetivos, eles indicam qualidades, defeitos, estado. Então, tudo isso é bem importante a gente relembrar para, então, poder executar a atividade. Então, a atividade consiste em transformar uma fábula que está em versos para uma fábula em prosa. A fábula que eu sugeri para vocês é o leão e o rato. É aquela conhecida história onde o ratinho fica preso nas garras do leão. O leão acaba soltando o rato por piedade, porque ele não estava com fome e ainda duvida que o rato possa devolver esse favor, né? Ele fica duvidando com aquela questão de, será que um rato desse tamanho vai poder, algum dia, devolver um favor tão grande para um leão, né? Que é o rei da selva. Então, ele fica naquela dúvida e, dessa dúvida, se transforma em ajuda, porque o ratinho ajuda, assim, o leão, ele consegue salvar o leão e o leão fica grato por isso, ele agradece o rato por isso, né? Então, lá na fábula, o leão e o rato, eu vou ler o primeiro trechinho para vocês que diz assim. Ao deixar seu buraquinho, viu-se o pobre ratinho entre as patas do leão? Levou um susto sem nome. Acontece que o felino, talvez por não estar com fome, não quis o rato matar. Então, para dar uma ideia para vocês de como vocês escreveram a fábula de vocês, eu fiz aqui um pedacinho da minha. Então, se eu fosse transformar esse trecho que eu acabei de ler para vocês, que está em versos, em uma fábula em prosa, como eu escreveria. Um pobre ratinho, ao deixar sua toca, foi capturado por um leão. Ao perceber que estava entre as patas do felino, levou um susto enorme. Para a sorte do pequeno ratinho, o leão não estava com fome naquele momento e, então, deu uma chance para o roedor e não o matou. Então, eu transformaria essa primeira parte em um texto dessa forma. Agora, fica para vocês transformarem o resto do texto de vocês. Não vale copiar a minha parte. Usem a criatividade de vocês. Não esqueçam do que nós aprendemos, dos sinais de pontuação, do travessão, da vírgula, né? E não esqueçam, uma fábula tem sempre uma moral no final da história, tá bom? Até mais, pessoal. Tchau!